E você vai conhecer agora os principais assuntos que vão estar no Boc News desse final de semana. E você sabe, você encontra o jornal Boc News em bancas, residências e estabelecimentos comerciais da região. E o nosso editorial trata de um tema realmente preocupante. A renúncia do ministro do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, na condição de relator do caso Mensalão. Em outra oportunidade, quando Barbosa anunciou sua aposentadoria prévia, ele já deixou escapar que, aos poucos, o Supremo vem sendo aparelhado pelo Estado. Essa interferência externa realmente gera preocupação porque, como podemos garantir a neutralidade de um poder extremamente importante para o país? E você também vai conhecer agora as outras matérias que vão estar no nosso jornal com a nossa repórter, Natasha Guerrizi. Pois é, Xalubi, nessa edição você vai conferir como o comércio está a todo vapor em Santos. Os turistas estrangeiros estão aproveitando os atrativos da região, incluindo o Museu Pelé. Por outro lado, os hotéis não estão com essa bola toda. A taxa de ocupação da rede hoteleira aqui em Santos é de 20%, enquanto que a expectativa inicial era de 90% a 100%, Xalubi. É, pois é, Natasha. Apesar da pouca ocupação, o que a gente espera é que todo esse potencial de divulgação da Copa do Mundo resulte, em médio e longo prazo, em benefícios para a nossa região. Até porque ela está sendo projetada em várias partes do mundo. Mas nós temos matérias interessantes também na área de saúde e na área da cultura, né, Natasha? É isso mesmo. Em Vida Mais, nesse final de semana, você vai conferir a importância da doação e do transplante de órgãos para salvar vidas. E na área de cultura, show do Rapa, na próxima sexta-feira, dia 27, com a turnê do CD que foi lançado no ano passado. É, e o show vai ser realizado no CONCAS, um espaço novo que se espera seja muito legal. É isso aí. E não dá para deixar de não ler nesse final de semana o Boc News. E você, para conferir outras notícias, já sabe. www.bocnews.com www.bocnews.com Legenda Adriana Zanotto